Quem não é visto, não é lembrado. Já ouviu essa frase, né? Muito popular entre os publicitários. O fato é que a empresa que não investe em publicidade e marketing dificilmente consegue mostrar o que tem para oferecer. Por isso, o setor vem se reinventando ano após ano. O primeiro Encontro Mercado faz parte da posse da nova diretoria do Sindicato das Agências de Propaganda de Goiás, o Sinapro. Esse é o primeiro edição do Encontro Mercado, que está abrindo as comemorações dos 45 anos do Sinapro. Vai ser a primeira de uma série, sempre acontecendo em lugares diferentes, inclusive no interior, com a participação de temas e palestrantes relevantes. A nova diretoria ganhou também uma maior participação das mulheres. O mercado publicitário goiano está crescendo bastante. As mulheres estão tendo muito destaque, muita voz. A diretoria até então tem na mesa composta algumas mulheres também à frente. E eu estou muito lisonjeada também de estar presente nessa diretoria. Ao contrário do que muita gente acha, as redes sociais não diminuíram os espaços das grandes peças publicitárias, dos comerciais, dos merchandises. Muito pelo contrário, os publicitários conseguiram agregar novos produtos à era digital. As ditas redes sociais, que eu prefiro falar dessa disrupção tecnológica que mudou o comportamento das pessoas, elas não ocuparam o lugar de ninguém. Eu acho que elas criaram novos lugares. Elas democratizaram a atuação e a interação das pessoas e das empresas. Então, isso facilitou o acesso, sim. Isso é totalmente considerável. Mas essa democratização trouxe também uma complexidade na maneira de se comunicar. A Luciana é executiva de contas da Record Goiás. Hoje, a TV investe em publicidade voltada para o mais variado público, incluindo o digital. Uma empresa com uma visão ampla de mercado. O importante é aliar o digital, que a gente não pode ignorar que existe a força dele também, mas também uma mídia de massa, a exemplo da nossa emissora. A gente não pode ignorar que existe a força dele também,